Fala aí galera, Hayashi aqui hoje, sendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 2 E como vocês viram pelo título, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Slide of Hand e Styrian Cara, dois perks aí clássicos da franquia Call of Duty Dois perks que estiveram presentes em todos os CODs, desde o COD 4 E sim, no Black Ops 2 a gente não vai ter esses perks, já está confirmado, sem Slide of Hand e sem Styrian Muita gente ficou meio frustrada com isso, principalmente em relação ao Slide of Hand Que é sem dúvida o perk mais usado da história do COD E o Styrian também é um perk muito usado, que a galera curte bastante Pra quem não sabe, o Slide of Hand faz você recarregar mais rápido E o Styrian te dá mais precisão quando você atira sem mirar, quando você atira no Hipfire Ambos os perks, como eu disse, não estarão presentes no Black Ops 2 Mas existe uma explicação pra isso e é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo Seguinte, se vocês precisarem atenção, dessa vez, dessa vez não, nesse COD Todos os perks só fazem modificações no seu personagem Não tem nenhum único perk que faz uma modificação na sua arma E é essa justificativa que a Tract está dando pra ter tirado o Slide of Hand e o Styrian dos perks Se você for olhar, Flak Jacket não faz alteração na sua arma Ghost não faz alteração na sua arma Blind Eye não faz alteração na sua arma Hard Line também não, Lightweight também não E todos os outros perks que tem também não Todos, se você for olhar, eles alteram coisas do seu personagem Ou quem sabe até um pouco da sua roupa Sua característica, mas nada da sua arma Isso não existe mais, tá? Os perks não alteram mais coisas da sua arma São realmente melhorias para o seu personagem, para o seu jogador E aí você me pergunta Então realmente não vai ter mais como recarregar mais rápido? Não vai ter mais como melhorar minha precisão? Vai! Segundo o próprio David Vanderhaar, modificações na armas agora São feitas todas através de Attachments Ou seja, os Attachments vão ser os responsáveis para fazer essas modificações em nossas armas Se você assistiu o meu vídeo de ontem, você está sabendo ainda da lista de Attachments Já vazada até agora sobre Black Ops 2 Não está confirmado que essa é a lista final, tá? Mas nessa lista a gente tem alguns Attachments novos Entre eles um tal de Fast Mag Que supostamente seria um Slide of Hand em forma de Attachment Não dá para ter certeza Como eu falei, já vazaram alguns Gameplays lá da Gamescom no YouTube E em alguns deles dá para a gente ver o personagem recarregando E parece que ele está recarregando em uma velocidade acima do normal Não dá para ter uma total certeza, mas parece que sim E tudo indica que o Attachment que ele estaria usando no momento Seria justamente esse Fast Mag, né? Até pelo nome Não dá para ter certeza, como eu falei E sobre o Styrian, cara Eu não vi nenhum Perk aí Entre... Ou, nenhum Perk Não vi nenhum Attachment, né? Que possa ter essa função aí de melhorar a sua precisão no Hipfire, tá? Tem um tal de Adjustable Stock Que eu não sei ao certo ainda o que faz Mas pelo nome eu acho muito difícil ser algo que influencia no seu Hipfire, né? Na sua precisão em Hipfire Pelo nome, a tradução seria Stock Ajustável ou algo do tipo assim E acho que não tem muito a ver com precisão, né? Com Hipfire Então acho que esse Attachment aí não tem nada a ver com um Styrian ou algo do tipo Fora esse, não tem nenhum outro Attachment ali que me chame a atenção pelo nome Que me lembre, né? Um Styrian ou algo do tipo Pode ser que realmente a gente não tenha mais o Styrian no jogo Mas... Temos que esperar, né? Como eu já falei, essa lista aí de Attachment não é a lista final Na verdade não tem como nem a gente saber se é a final ou se não é O que a gente sabe é que tudo que vazou Tudo que já foi informado até agora está sujeito a mudanças Quase tudo é certo Que realmente é verdadeiro Na verdade a lista é verdadeira, tá? Só que tudo está sujeito a mudanças O jogo está numa fase Alpha ainda Então tem muita coisa que vai ser mudada até o final do jogo Vocês vão ver que tem várias Keystreaks aqui que vão mudar o nome quando o jogo sair Pode ter certeza que em vários Keystreaks o nome vai ser diferente quando o jogo estiver já nas lojas, nas nossas mãos também E é basicamente isso aí Sobre essas mudanças aí de agora os perks não influenciarem mais nas suas armas Eu gostei, tá? Pra falar a verdade eu gostei Se você for parar pra pensar, realmente faz sentido, tá? Você só ter modificações nas armas através dos Attachments E deixar os perks pra modificar apenas o seu personagem, o seu carinha ali que você está controlando Eu acho que faz sentido, tá? É uma coisa que talvez demore um pouco pra gente se acostumar, né? Porque a gente já está muito acostumado com todos os outros Codes Fazendo essas alterações nas nossas armas Mas se você for parar pra pensar, faz mais sentido mesmo a gente deixar só pros Attachments isso, né? E deixar os perks pro seu personagem Ainda mais agora que a gente pode equipar até 3 Attachments na nossa arma primária Caso a gente use um dos Wild Cards, né? Então é basicamente isso aí Comentem abaixo aí também o que vocês acharam Qual a opinião de vocês sobre tudo isso Lembrando mais uma vez, hoje vai ter a live stream revelando aí o multiplayer do Black Ops 2 Oficialmente pela Treyarch Eu acredito que a live stream deve começar por volta das 5 horas do horário de Brasília, tá? E eu vou fazer uma live stream pra vocês acompanharem nossos comentários E quando eu digo nossos é meu e de outros youtubers que vão estar participando da live também E aí vocês vão assistindo a live do Cod, a live oficial do Cod E vão ouvindo a nossa ao mesmo tempo Então vocês vão assistindo lá e ouvindo nossos comentários Que a gente também vai estar assistindo, vai ficar bem bacana Eu devo postar um vídeo daqui a pouquinho pra anunciar a live E também no Twitter eu vou estar informando vocês direto, tá? Pra vocês ficarem ligados, a live deve começar um pouco antes das 5 Talvez até as 4, não sei Vamos ver ainda, beleza? Então é isso aí Se gostou não esquece de deixar o seu like E se possível seu favorito pra ajudar na divulgação E valorizar o trabalho que eu trago nesse vídeo aqui pra vocês Se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal Clique no botão de se inscrever aí em cima Que eu vou trazer muito conteúdo sobre o Black Ops 2 nas próximas semanas E até no próximo mês mesmo E é isso aí, então Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus